Esse jogo é um jogo diferente pelo Bragantino, por ser um adversário de Série A, a maneira que o time joga. Tirando o resultado que foi apertado, qual a importância dessa partida, da maneira que foi, do trabalho que está se iniciando com o Crespo? Eu creio que foi uma partida muito boa da nossa equipe, principalmente ali na marcação. Sabemos que o time dele tem muitos jogadores de qualidade na frente, então... Acertar essa pressão lá na frente foi muito importante, nossa linha de zaga muito bem, sempre não dando espaço para os atacantes dele. E na hora que tinha que pressionar lá na frente, todo mundo pressionando certinho. O que o professor, desde quando chegou aqui, pediu para todo mundo estar conectado um no outro. Se um sai, o outro tem que sair cobrindo, então... Uma partida muito boa. É uma equipe muito qualificada, que é a do Bragantino. Então, como falo aí, foi um teste muito bom hoje, para ver o nível da nossa equipe. Então, eu creio que muita coisa para melhorar ainda, mas mostramos que estamos com uma equipe competitiva, que vai estar brigando aí pelas melhores, pelo resultado melhor e pelas competições. Eu já vi vários tipos de pressões, assim, de jogadores em cima de árbitro, mas a pressão, na dúvida, marca para a gente, a gente nunca tinha visto. Que tipo de pressão é essa que você fez no árbitro? Ah, na dúvida, marca para o time da casa, né? Ah, é? A Navas é assim, onde eu vim lá de Maceió, então... Está na dúvida, dá para o time da casa, então é isso aí.